Jorge Santoro 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 E não me alcance Para que meus inimigos tenham olhos E não me vejam Nem mesmo em pensamento eles possam ter Pra me fazerem mal Pra me fazerem mal Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e espadas se quebrem Sem o meu corpo tocar Cordas e correntes arrebentem Sem o meu corpo amar Eu estou vestido com as roupas As roupas e as armas de Jorge Eu estou vestido com as roupas As roupas e as armas Eu estou vestido com as roupas As roupas e as armas de Jorge Eu estou vestido com as roupas Jorge é de Capadócia E ainda sou bem moço Com tanta tristeza Vamos embora Cuidemos da vida Pois se não vem a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Jorge é de Capadócia É, senhoras e senhores Começando mais um talk show Aqui todo na vibe Salve, Jorge Ó, é nóis Hoje eu trouxe um cara Que trouxe outro cara Que eu já conheci há muito tempo, cara Esse cara já foi até nóis Vai entender no meio da conversa aqui, tá? Rodrigo Praga e Mayne Alencar, senhoras e senhores Salve, salve Boa noite, pessoal Satisfação Estamos aqui Bora de música Aí depois a gente conversa mais Tu já é de casa Mayne, eu já conheço Já faz três vidas Vamos de música Três e meia, né? Vamos embora Satisfação, Sócrates É nóis Chega Se você quer me seguir Não é seguro Você não vai me aceitar No quarto escuro Às vezes parece até Que a gente deu nó Hoje eu quero sair só Você não vai me aceitar A queimar roupa Não Vem cá, me deixa fugir Me beijar louca Às vezes parece até Que a gente perde nó Hoje eu quero sair só E não demora Eu tô de volta Vai pistola Na esquina eu devo estar Já deu minha hora E eu não posso ficar E a lua me chama Eu tenho que ir pra rua E a lua me chama Eu tenho que ir pra rua E hoje eu quero sair só Você não vai me acertar A queimar roupa Não Vem cá, me deixa fugir Me beijar louca Às vezes parece até Que a gente deu nó Hoje eu quero sair só E não demora Eu tô de volta Tchau Vai pistola Na esquina eu devo estar Tchau Vai pistola Na esquina eu devo estar Tchau 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 Vai pistola Na esquina eu devo estar Deve estar Já deu minha hora E eu não posso ficar E a lua me chama E a lua me chama E a lua me chama Eu tenho que ir pra rua Tchau Vai pistola Na esquina eu devo estar Tchau Já deu minha hora E eu não posso ficar Tchau E a lua me chama E a lua me chama E a lua me chama Eu tenho que ir pra rua Eu quero sair só Eu quero sair só nada Eu quero sair com essa galera Chama Já pensaste Chama Agora sim, deixa eu apresentar vocês pro pessoal Senhoras e senhores, Rodrigo Braga Conhecidão aqui do nosso programa E Manny Alencar Eu disse que esse segundo já foi Nós Porque a gente, minha primeira banda Chamava Nós e ele era o guitarrista Da banda, Manny Alguém liga aí pra Catarina Nóbrega André Nascimento Aliandra Alencar Diz que a gente tá ao vivo, por favor, avisa o pessoal aqui Pra ter prova Pedro Porto, maravilhoso, que agora Pedro Porto É todo náutico Militarizado Voando pra cima e pra baixo do Brasil Não era no navio? Era o náutico que eu me jogo Ah é, me disseram que era no navio Deve ser um porta-avião Pedro e Calacacai Os Caio também te passou pela banda Bradley Carlinhos, baterista Passou tanta gente massa nessa banda Nós Um abraço pra todo mundo Que tá nostálgico como eu Chama a galera pra assistir Mas vamos voltando Rodrigo, pra quem não assistiu o primeiro programa Me diz aí, como foi que tu começou na música Caramba, meu bicho É Foi no Mato Grosso, né? Eu fui pra ser jogador de futebol E virei vocalista Capilé é você? Capilé é você? É, porque Capilé não era essa, né? Diga aí E aí na época do Mato Grosso O atacante é um bom vocalista, né? Que é aquele que vai no fundão Respeita o goleiro Toda vez que eu chego em casa Tu vai no zônio Respeita o meu goleiro E aí naquela época Tu era goleiro? Dos bons, cara Olha aí Dos bons E aí eu peguei banda nós ainda Só aqueles cabeludão Todo mundo cabeludão ainda Lá no... Vamos mudar de assunto E Tamara, hair expert Agora que cuida todos os meus Pobres cabelos Que era lindo Peguei lá, peguei no Leno ainda Irmão, era bons tempos E aí conheço o Mine Lá da época das damas ainda Ah, vocês estudaram juntos? Não, a gente se conheceu A gente se conheceu nas damas Adolescente, pô Bem antes da nós Caraca, que viagem A gente disputava quem bagunçava mais na escola E o pessoal lá do interior do Ceará De onde eu vim Mas eu preciso falar sobre isso Essa parte desse homem E o irmão Martina não assiste o programa Essa é a parte que eu quero saber O pessoal lá do interior de onde eu vim Acha que Campina é grande Não é só o nome mesmo Todo mundo conhece todo mundo e tal Mas me diz uma coisa Que história é essa de bagunça na escola? Não Vamos lá Mato Grosso, Mato Grosso Então Mas é isso mesmo Fui pra lá pra tentar ser jogador de futebol E comecei a cantar por lá Mas tu é daqui Sou sim E foi-se embora pra lá Pra tentar ser jogador De futebol E como foi que tu começou a cantar? Toda vez que eu chego em casa Não Não, fui pra lá pra cantar Hefemeto, brother Piorou Porque normalmente quando você diz assim Cantor de futebol Cantor de futebol É pagode, né? Já pensava É heavy metal geral Um pagodezinho Um samba rock Um samba rock Rodrigo Já pensava Mas fui lá pra Comecei a cantar Black Sabbath Deep Purple Tu tá ligado que eu vou pedir uma coisa Deep Purple é a cara deste homem Deep Purple e Dream Theater Meu amigo Dream Theater Na época que a gente tocava Tu tá ligado que E eu nunca toquei muito bem Não espalhem, gente Só aqui entre nós Aí ele queria que eu colocasse Quatro notas No intervalo de duas Que ele consegue fazer Mostra aí, mãe Vai, tá afinando, né? Mostra aí como é que é Vai Enquanto ele afina Eu vou falar só Ele queria que eu fizesse isso aqui, ó Num samba da gente E eu não sabia de jeito nenhum Vai dizer, mãe, eu não vou conseguir Fazer esse negócio Vai, 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 vai dar certo Mas tá vendo que a pressão deu certo? Deu certo São 20 anos, claro Como é o Dream Theater Vai, vai, vai Vai, vai Não, por favor Tá todo mundo que quis Lembrar da gente esperando Era uma música simples assim Que tinha dó e ré Não, lá, menor e ré Aí saiu o negócio Aí no meio No meio dos negócios A gente fazia Meri, mano Eu quero uma coisa de Black Sabbath, velho Pode cantar aí Arruma aí É de zoeira? Hã? É de zoeira, claro Vai Ninguém O povo acha que esse programa é sério Tu acha que é? Patrocinadores É muito sério Isso aqui é um programa Para revelar talentos Nada de brincadeira aqui Vamos fazer mais música? Daqui a pouco a gente conversa mais De zoeira Eu vi o cronômetro aqui E a gente tem muita história Vai Já que sou brasileiro Que o som do pandeiro é seteiro e tem direção Já que subi nesse ringue O país do swing é o país da contradição Eu canto pro rei da levada Na lenda embolada Na língua da percussão A língua do tango, dengo A gíria do mamulico Chave dessa nação Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem fez o samba? Quem foi? Quem fez o samba tocar? Quem foi? Quem fez o samba e voar? Quem foi? Quem fez o samba e cantou? Me diz ai Oitinho Oitinho Eu купaste Comprei O bagaço Paguei Me diz quanto foi Foi quinhentos reais Me diz quanto foi Nem quinhentos reais Oitinho Foi Eu fui Comprei Paguei Me diz quanto foi Foi quinhentos reais Me diz quanto foi Nem quinhentos reais Me diz quanto foi Né Me diz quanto foi Config Weil conocer Já que sou brasileiro do tempero, do batuco, do truco, do picadeiro, do bandeiro, do repic, do pico, do funk rock e o toque da platinela São na passarela, desfingando na ladeira, na zoeira da vanguela Já que sou brasileiro do tempero, do patuco, do truco, do picadeiro, do pandeiro, do repic, do pico, do funk rock e o toque da platinela Salve da passarela, dança na mão brasileira Despegando na ladeira, na zoeira da banquela Dança na mão brasileira Despegando na ladeira, na zoeira da banquela E eu só ponho pipop no meu solo Quando o tio sangra pegar no tamborim Quando ele beba, quando ele tá boa E quando ele tá rica, esse sabor não é rumba E aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana Yuba samba, Yuba samba, rock vai ficar assim A imagem é meu A imagem é meu A imagem é meu A imagem é meu Pra dizer que você fazia uma nota difícil Menino, menino E acabou o tempo A gente volta já A programação da TV Nordestina Tem o apoio cultural das marcas a seguir Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer De repente eu vou fazer Pra poder te explicar Liga a TV e no instante vai saber A melhor programação carregada de emoção E se quiser pode anotar Tem podcast, tem música e alegria Tem notícia todo dia Tem forró e educação Nossa cultura tão repleta e tão bonita Tem o mundo de Campinas sem sair do seu sofá E nossa gente com orgulho nos ensina Pela TV Nordestina a cultura popular E nossa gente com orgulho nos ensina Pela TV Nordestina a cultura popular TV Nordestina De Campina para o mundo Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento Promover o respeito e a dignidade Defender a igualdade e a diversidade Com Orçamento Democrático Estadual A sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais Juntos vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor Veja as datas e os locais das reuniões e participe Orçamento Democrático Estadual Sua voz, nosso futuro Governo da Paraíba Helio Filho Informática Venha pra cá Aqui você encontra PC para gamers, impressoras e notebooks Serviço de recarga de cartuchos e toners Com busca e entrega grátis Aqui você encontra também maior variedade de cadeiras gamer e para escritório Agora com duas unidades, uma na rua Floriano Peixoto e a outra na Getúlio Vargas Se você quer montar computador para sua empresa ou seu escritório Venha pra Helio Filho Informática Venha, 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 venha Venha visitar O que move Campina Grande? O que move Campina é essa gente Gente que surgiu aqui Gente que veio de outras terras e nunca mais voltou Gente que produz com coragem, com força Em todo canto tem gente criando, construindo, trabalhando Aqui a gente vive e se emociona Aqui criamos as histórias que o mundo inteiro já conhece Campina se movimenta, a gente se transforma, se reinventa Para andar no ritmo que move a nossa cidade E de tudo que move a gente TV Nordestina, levando Campina para o mundo Deus nunca deixou trabalho sem recompensa Nem lágrimas sem consolação Venha celebrar conosco Todo dia 20 de cada mês A missa em sufragio da alma Do servo de Deus Padre Cícero Rumão Batista Você poderá nos acompanhar Através das TVs TV Ceará TV Evangelizar TV Padre Cícero TV Juazeiro Dunas TV TV Nordestina Sertão TV TV Verde Vale E TV Mãe das Dores A porta-voz dos Romeiros Conto com a sua presença Todo dia 20 às 6 horas da manhã A missa em sufragio da alma Do servo de Deus Padre Cícero Sou nordestino desde quando nasci menino Eu sou de um canto abençoado de sertão Sou sabiáço Sou sabiáço Suviando ao vento Sou pedaço de rima perdida e achada Eu sou um pouco das toadas travadas em meu coração Sou coragem Sou esperto Sou vivido Apaixonado da vida Que mesmo que às vezes sofrida É sinônimo de amor Com alegria pra qualquer canto que for Serei sempre um lutador Serei sorriso Serei com fé em pá de inciso Nordestino Sim, sim Sim, sim Sim, sim Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A saudade é minha dor. Que vi asa no meu coração. Não duvido que um dia estaria o céu. Meu amor junto com o anel. Pra gente se casar. No cartório ou na igreja. Se você quiser. Se não quiser, muito bem, meu bem. Mas tem te compreender. Tem te compreender. Manda atenção, Gonçalo. Você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou. Eu fiquei a pé. Tentei ligar pra você. E o orelhão da minha rua. Estava escargalhado. Meu cartão tava zerado. Cê cresce o que zão. Mania, linka, vai. Pretinha. Eu faço tudo pelo nosso amor. Eu faço tudo pelo bem. Meu nosso bem, meu bem. Nem faz comigo não. A saudade é a minha dor. Que tá arrasando o meu coração. E não duvide que um dia te darei o céu. Meu amor junto com o anel. Pra gente se casar. No cartório ou na igreja. Se você quiser. Se não quiser, vou ter bem, meu bem. Mas tente compreender. Tente compreender. Manda atenção, Gonçalo. Você sabe como é. Hoje à tarde a ponte engarrafou. Eu fiquei a pé. Tentei ligar pra você. Mentira, mentira. O orelhão da minha rua. Estava escangalhado. Meu cartão tava zerado. E você cresce o que zé. Tentei ligar pra você. E o orelhão da minha rua. Estava escangalhado. Estava escangalhado. O seu cartão tá descarregado. Você cresce o que zé. Você cresce o que zé. Você cresce, quiser Você cresce, quiser Você cresce, quiser Você cresce, quiser Esse ano eu vou deixar de ser bicho Você cresce, quiser Mas você cresce, quiser Sabe esse negócio de cartão? É só caô, não é? É porque tu é pirraio Será, velho? Antigamente eram as fichas, saca? Eu compravam as fichas Mas esperava cair Comprou ainda? Eu comprei, saí das delas e compravam as fichas Pra você que é pirraio, que tá assistindo Ficha que a gente tá dizendo Era pra poder ligar A gente comprava as fichinhas Parecia umas moedas Aí eu tava lá no orelhão Aí quando a ficha cair Era que a gente ligava e dizia assim Eu tentei ligar pra você Ei, 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 ei E o orelhão da minha rua Estava escangalhado O meu cartão tava zerado Mas você cresce, quiser Cresce, quiser, não é não? Cresce, quiser, meu amigo Farofa carioca, seu Jorge, maravilhoso Essa música é incrível É, pode incrível Estamos de volta, senhoras e senhores Perceberam? Deu pra perceber? Estamos de volta, estamos felizes Estamos aqui Mais um talk show Com Rodrigo Braga e Mário Alencar Que juntos são Menor de Fabiano Como é? Menor de Fabiano, velho Marrapá Tal quase, né? Vocês estão com esse projeto novo agora Vocês vão fazer tipo duplo Fazer a banda e tal Sócrates, tem uma curiosidade Que é o seguinte Vai, fala Fazia anos que eu não via Rodrigo E outro dia a gente tava num bazinho Acho que tem Coisa de oito meses atrás Peraí, pelas minhas contas Como esse programa tá passando Pelo barra pra frente Três anos atrás Sim Tinha nesse lapso temporal aí A gente tava num bazinho Outro dia eu fui no banheiro Quando eu voltei tava o Rodrigo na mesa O Rodrigão Aí nos falamos Mas não tá tocando Cara, eu tô muito trampo Estudando Mas tô afim de tocar de novo Cara, eu também Caraca Pô, vamos fazer um lance Vamos Ei, mas amanhã tu não vai esquecer disso não Pronto, tamo aqui Tamo tocando aí Tô tocando Sensacional De novo Sensacional Aí tem nome esse projeto? Vocês estão... É César Menor de Fabiano Não, na verdade é assim Jorge Menor de Matheus A gente tá trabalhando aí Ele botando no repertório E a gente já tá tocando, né? Massa, massa Já tamo na noite aí Tocamos aí nos pubs da vida Com o Trora a nós, né? É Como todos nós Senhores e senhores Inclusive fica O meu apelo Contratando Só Deus covê todo pra nós A gente precisa de mais nada, né? Tudo certo Tudo Contrata assim, ó Vai os covê São todos vocês Tá ótimo Não precisa aumentar a caixa não Porque eles querem pegar o mesmo daquela época Só isso, né? Mas voltando aqui É, foi isso aí Mas foi desse jeito Foi por acaso Que massa Vocês estão ensaiando Porque eu não acredito em acaso, né? É um por acaso que não é acaso, né? Então se você não acredita em acaso Você acredita em quê? A gente tá trabalhando O acaso vai me proteger É mais ou menos isso aí Enquanto eu... Essa música é perfeita A analogia da distração com o acaso Nada a ver Exatamente É o acaso programado Eu vi um negócio recentemente Acho que no TikTok Sim, eu sou velho E assisto TikTok, sim Aí o cara Tava falando isso Do acaso programado Que é você sair de casa E fazer uma coisa Que você nunca fez A viagem dele Ele disse Rapaz, vou correr Cinco horas da manhã Eu pensei Hum, por quê? Mas ele foi E nessa da corrida O universo Segundo ele Conspirou Conspirou pra ele fazer outras coisas Ele conheceu uma senhora Num ponto de ônibus Que tinha uma filha Que disse que ia correr Hoje ele tava correndo maratona Perfeitamente Nós somos vibrações Nós emanamos E atraímos aquilo Que a gente vibra Exatamente Então não existe acaso Existe uma atração Daquilo que você já tinha Nem que seja em segundo plano Tem até um livro Da Ana Maria Braga O Segredo Jesus já dizia isso Buda E uma pá de gente aí Você acredita se quiser Vou dar uma pausa aqui Nesse nosso papo Socrático e filosófico Eu sou mais sofista Apesar de ser socrático Se você não sabe o que é isso Vá pesquisar Ah meu filho Fala aí Bota I É Ipicuro Ipicuro Mas enfim Vou dar uma pausa Pra falar do Petrone Colégio de curso O melhor colégio De todos os universos Todas as religiões Todas as regiões E todas as filosofias Tá tudo lá Vai lá Fala com Dona Goretti Ali na rua Riachuelo Eu sou prova Física e viva De que é um colégio Mais do que o seu filho precisa E mais do que o seu filho merece É uma experiência de vida Eles são incríveis Em todas as áreas E tem competência Desde a parte psicológica E filosófica Como a gente tá falando Na parte claro Que é o básico Que você quer Que é a parte Educacional De Como é que chama Alfabetização E tal Vai lá Vai lá Vai no Instagram também Petrone Colégio E confirma O que eu tô dizendo Voltamos E eu não vou nem perguntar mais nada Vou querer tocar Que a gente conversou Que só amulesta E é toque show Não é É porque o povo pensa Que é toque Em inglês Desculpa Miguel Da cultura inglesa Mas é toque de tocar mesmo Bora de música Pai Poder falar de amor Minha princesa A louvor Da natureza Tudo mais Pura beleza A luz do grande prazer É irremediável Meu Quando o grito do prazer Açoitar o arrefeio O luar Estrela Do mar O sol e o dom Que só um dia A flore Desse Frão Vira Lápida Sonho Até gera O som Quanto querer Rodrigue O que há de bom O luar Estrela Do mar O sol O sol E o dom Que só um dia A flore A deus Frão Virar Lápida Sonho Até gera O som Quanto querer Pai Pai Ouro de mina Coração Desensina Tudo mais Pura rotina Jás De amor Pura princesa A louvor Da natureza Tudo mais Pura beleza Jás Toca nem do seu nome Pra poder Falar Toque show Eu sou fã demais de vocês Eu tenho que ouvir A voz da minha consciência Fica dizendo assim Cala a boca Deixa o povo cantar Mas eu não consigo A música é boa Os meus amigos Eu fico querendo tocar Gostou? Não gostou? Não diga nada Deixa eu pegar outras pessoas A gente estava falando Do projeto de vocês A pegada A escolha o repertório Como é que funciona? Sabe aquele casal que faz Os meus Os seus E os nossos Tem algumas músicas dele Que ele adora Algumas que eu adoro E outras que Do senso comum Massa Estão compondo já? Ainda não Ainda não A gente está na verdade Organizando O rodapé da estrada Para a gente fazer Porque são recentes Três anos de estrada Não porque estou contando Com esse programa Passando lá na frente Já Porque está tão recente Mas A gente está misturando mesmo A gente já pegou Algumas células Gravando no celular E tudo Já temos Um gosto de umas Para achar Vocês tem que fazer O Instagram logo Para a gente achar Porque eu fico vendo Acompanhando os dois Mas o projeto Dona Treta Segue paralelo Inclusive o clipe Da Dona Treta Não é quem foi que fez Ah Foi eu Inclusive Botem aí Dona Treta Quando acabar o programa Claro Bota no Youtube Dona Treta Garota do Samba Foi rapaz Sabe o que eu mais escuto É Por que tu não faz Para ator Eu digo eu não sei Porque Casa de Ferreira Espeto de Pau Lembra que eu falava É verdade Foi Ficou sensacional Ficou sensacional Eu até inventei De fazer uma música Da música que fiz Com Capilé Mas foi muito trabalho Eu desisti No meio do caminhão Cinco vezes Para fazer aquela Mas vamos fazer a música Que a gente tem tempo Mais uma Vamos lá Fazendo o Samba Rockzinho O homem com palavra É o homem da verdade É requisito básico Para a personalidade Não importa a idade Nem a pessoa que são O respeito é herança Da civilização Pois é E a taxa é zero Juro é alto Vamos conversar Ressacimento Pagamento Vamos negociar A taxa é zero Juro é alto Vamos conversar Ressacimento Pagamento Vamos negociar Aquela dívida Dívida De uns anos atrás Está bem viva Você não lembra mais Aquela dívida De uns anos atrás Está bem viva Você não lembra mais Não é só na Santana Leopoldino Paternum A honra é coisa muito séria Em qualquer região Aquele safado Me deve Deve Para o Sócrates Também Ainda por cima de tudo Acha que é o Jorge Bem Pois é E a taxa é zero Juro é alto Vamos conversar Ressacimento Pagamento Vamos negociar A taxa é zero Juro é alto Vamos conversar Ressacimento Pagamento Vamos negociar E pra você Que está em casa Olha aqui no meu rapaz Cadê Léo Montanha Bota a câmera Rapaz Falei rapaz de novo Para rimar um pouco Porque eu tenho um pouco Pra falar O nosso tempo Tá acabando A gente vai Mas volta já Vamos lá A programação da TV nordestina Tem o apoio cultural Das marcas a seguir Vou lhe contar Que eu tenho algo Pra dizer O repente eu vou fazer Pra poder te explicar Ligue a TV E no instante Vai saber A melhor programação Carregada de emoção E se quiser Pode anotar Tem podcast Tem música E alegria Tem notícia Todo dia Tem forró E educação Nossa cultura Tão repleta E tão bonita Tem o mundo De Campinas Sem sair Do seu sofá E nossa gente Com orgulho Nos ensina Pela TV nordestina A cultura popular E nossa gente Com orgulho Nos ensina Pela TV nordestina A cultura popular TV nordestina TV nordestina De Campina Para o mundo Precisamos de um tempo Pra se ver Se ver de verdade O amor Só dá certo Se tentar Temos tanto pra dizer Um sorriso A gente esquece Nesse Nesse vai e vem De nós O peso do meu dia Não é igual Ao teu Mas carrego pra você Os dias As noites As compras Como quem Espera sempre Um algo mais Um beijo Um cheiro Um gesto Um sexo E um tempinho a mais Quem sabe assim A gente inventa De se amar Se eu chamar Eu quero um abrigo Se eu chamar Baby vem ficar comigo Se eu chamar Eu quero um abrigo Se eu chamar Baby vem ficar comigo Eu quero um abrigo Ouvir dizer Do teu olhar Ao ver a flor Não sei porquê Achou ser de outro rapaz Foi capaz De se entregar E eu fiz de tudo Pra ganhar Você pra mim Mas mesmo assim Minha flor serviu Pra que você Achasse alguém Um outro alguém Que me tomou O seu amor E eu fiz de tudo Pra você Perceber Que era eu Se um dia Se um dia nós Se gostasse Se um dia nós Se queresse Se nós dois Se empareasse Se juntem nós dois Vivesse Se juntem nós dois Morasse Se juntem nós dois Trumisse Se juntem nós dois Morris E se pro céu Nós assobisse E porém De acontecesse De se ao Pedro Não abrisse A porta do céu E for de dizer Qualquer tulisse E eu me arreminasse E tu com eu Insistisse Pra que eu me arresolvesse E a minha faca Eu puxasse E o bucho Do céu furasse Da ver Que nós dois Ficasse Da ver Que nós dois Caísse E o céu Furado Arreasse E todas Vige Fugisse Tua flor Me deu Alguém Pra amar E quanto a mim Você assim E eu por final Sem meu lugar Eu tive tudo Sem saber Quem era eu Eu que nunca amei A ninguém Pude então Enfim Pude então Enfim amar La da 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 La da 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 La da 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 Não Você que tá medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva Conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoe da cabeça aos pés Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Ôi, 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 para nunca mais Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Sei que tem medo de chuva Você que não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoe da cabeça aos pés Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Oi, 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 para nunca mais Para nunca mais, já né Para nunca mais Para nunca mais Coisa linda Menina, a gente podia passar aqui três horas tocando E o Raim me dá umas vinte músicas Mas estamos de volta Posso tocar essa música pra minha filhota, né Eu ia pedir isso agora, mas vá Olha ali no Kelton Olha ali pra carinha dela Lili, pra você, Lili Pera aí, agora, vá Lili, presta atenção Você vai falar Lili, isso é pra você, filhota Te amo Você adora essa música Pra você, viu Chuva O que é isso, cara? Parece que caia devagar Eu tô pedindo para a lágrima Cai devagar Porque eu me emocionei Estamos de volta Estamos de volta Este momento É um momento inspirado Em todas as vezes Que eu fui convidado Para participar Do aniversário Da Dona Treta Que é uns 10 anos Inclusive, teve uma vez Que eles tocaram Minha música De surpresa E eu fui lá E foi massa Pra caramba E além disso Todas as tocadas Que eu fiz com o Mine Que ele pediu Para botar nota Eu não sabia E todos aqueles Pais da Mutreta E Mumu Tipo Jordan Fragg Beto Cabeza O nosso querido Beto Cabeza Ari Rodrigues É inspirado em vocês Que a gente fez Esse momento do programa Pra você que chegou agora Preciso explicar pra você Que aqui em Campina Grande A gente tem Uma coisa que em todo canto Acaba tendo Porque músico Tem que tocar Às vezes Sem ensaiar Aí a gente fala Fala assim Mine, chega Corre que eu tô sem violonista Preciso do violonista Pra hoje de noite Mine diz o que? Tamo junto Vamos pra Mumu Pronto Exatamente Aí ele diz Qual é o repertório Eu digo Aí a gente vai lá e faz Você jamais saberá Se a gente saiu ou não Porque a gente faz uma Mumu E aqui a gente tem A hora da Mumu Mumu Time Que é a hora da Mumu Se der errado É uma Mutreta Que eu descobri É a hora mais complicada Eu descobri inclusive Com Beto Cabeza Que quando der errado É uma Mutreta Que o caba vai lá pra secar Inclusive os músicos Ficam só assim Deixa eu ver o nível Dessa maneira E quando dá certo É a Mumu Aí a gente criou aqui A Mumu Time Que é pra gente Eu descobri que é meio que Pra gente se vingar Um pouco também Porque sabe quando Você vai tocar no bar Aí você tá tocando Jorge Bem Aí o cara pede um negócio Que não tem nada a ver Frank Sinatra Tem nada a ver E às vezes a gente toca Jorge Bem Às vezes toca Jorge Mal É Pronto Aquele caba Que fica lá no fundão Que fica pedindo Raul Pedindo Mesmo quando você tá tocando Nada a ver Agora somos nós Kelton e eu Vamos fazer isso com vocês Chegada a hora Essa é a hora aqui em casa Que todo mundo fica esperando A gente quer Que vocês digam Três artistas Que vocês gostam E costumam tocar juntos Pra gente escolher um Pra vocês tocarem Vá Jorge Bem né Faça um Agora O que? Criança? Caralho 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 Baralho Vai Belchior Jorge Bem Jó Não Jorge Bem Jó É um Mais dois Mais dois Javan E mais Lenine Tudo que já tocou no programa agora Você escolhe Kelton Javan A gente quer uma música De Javan Valeu meu Deus É o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que um erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo muda de bem Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça Me fazer feliz E o destino não Me ver como raiz De uma flor de li E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza Fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou Morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou Morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida Nasceu Essa música tem 153 notas Obrigado, Jamão, por essa obra-prima E foi palco de muita briga Porque ele queria, de um jeito Eu queria, de outro Eu dizia Oh, meu, deixa eu cantar Mas isso aí Lava a roupa suja depois Eu achei que foi uma mumaça Você achou que foi massa? Você aí em casa achou também? Kelto? Então vamos agora para o segundo estágio É a mumaça, né? Mumaça Eu quero três estilos Diferentes Que vocês costumam tocar E que gostam, claro No caso, quem se lasca agora é Mind, né? É Qual o estilo aí, Rodrigão? Diz aí Um estilo alternativo aí Que tu não curte muito Para a gente Samba rock, né? Já foi um Vou dar um Vai Samba rock já matou Não, estilo, macho Estilo Martino Se bem que estilo Martino da Vila é samba Então Samba rock, samba É estilo Só estilo Que aí ele vai se virar ali Para ir atrás É Diga três estilos Que você canta É E fale no microfone aqui Porque senão o Léo briga com nós O Léo já mandou um grito ali na orelha Do pop de Kelto Um estilo Samba Samba Eu quero três Samba já foi Samba e axé Tu tá ligado que é a mesma coisa Mas vamos axé O que mais? É a mesma coisa? Vai macho Samba Pop rock Samba, axé e pop rock Kelton Tá ligado que mistura depois, né? Vem aí no que tu vai dizer Rai Axé Eu acho que depois vai ficar fácil Mas tudo bem Um axé Qual que é aí? Um axé Amor 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 Que saudade de você Eu não vou viver Os segredos desse amor Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Um segundo É você quem faz girar O meu mundo Tira um pé no chão Coloca fogo Minha vida E tu acende meu coração Já não temos mais saída Já me diga não E aí, Socrates? Eu sei a letra, Rodrigo Mas eu posso ir pra mim Essa é boa Continua, vai Adoria só Não faz verão Aí essa vai, vai Parou Tá Eu Tá na hora de acabar Pronto, esse é um bom exemplo De quando a mumu Mumu Tretou Agora pegou o dedo de surpresa Agora Agora é o cabelo de surpresa Mas agora é a melhor parte Acho que é a melhor parte A melhor parte é agora Que a gente quer Djavan Em axé Cadê? Pra soltar o microfone Pode soltar o microfone assim, Léo? Garotinha Vai Djavan em axé Esse Vou olhar Não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço Dignado que conheço Quando chove Quando faz frio Doutro pano Te devoraria Que tal Caetano Leonardo DiCaprio Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a minha láctea Fez os dinossauros Tira o dedo, tirão, vai Se pensar em meta Fez a minha láctea Perdida Sem saber de ti Jogar da solidão Mas se cês a descer Eu quero Solta o pé do chão Tira o pé do chão Meu amigo Djavan Assistindo isso Djavan Quando cê tiver Vindo na China Tem que botar uma estátua Gente, não é por nada Não me autora esse programa Exatamente Vamos Djavan Ir no trio Infelizmente a gente tem Vai Não, mas tem que ser isso aí Vai, tem que ser Javan Vai Como é? Eu não sei nem fazer Vamos dar a volta no trio Que era a famosa Então vamos lá Infelizmente estamos chegando ao fim Antes de encerrar Bem pra cima Como vocês são fodásticos Que eu conheço Crianças Fodásticos também É um Pokémon O poder dele é tipo fada E tipo psíquico Olha lá no olho do Kelton Vamos dar um cheiro aí pra Eric Aqui, ó Kelton é aquele ali Ah, tu quer o Eric? Eric é o filho de Mani Que tá ali assistindo Um abraço pra ti, cara Dá pra pegar ele? Tá não, né? É, porque tem um bicho no meio Então, aqui Rodrigo, por favor Redes sociais pra gente contratar vocês Pessoal Se quiser seguir Rodrigo Rodrigo.mbraga Mine Alencar Com Y, né? É M-A-Y-N-I Alencar Siga a gente Só Rodrigo.mbraga Fazemos questão Eu não sei se tu vai passar por isso Mas na época da banda A gente falava assim E o guitarrista falava Mine Sim, mas teu o que? É porque é um nome exótico, né? É, na hoje em dia já é mais normal E Sócrates, obrigado Oxe, de nada, cara Vamos cantar mais? Gratidão, gratidão Vamos cantar Kelton Pode dizer pro menino Entrar as coxinhas E o corpo a gente tem que comer Aqui não pode Foi o que eu disse A gente vai comer lá fora Valeu, talk show Vamos de música Vamos de música Mas é bom, é bom demais, né? Rapaz, eu sou Alegria, alegria também, né? É, rapaz, eu tenho muito saudade do programa Mine chegou aí, não, né? Só alegria Eu tinha um programa com Capilé Era mais louco que esse aqui E eu era espectador, né? Porque Capilé é mais louco que o Batman, meu amigo Tu pensa que eu sou doido Mas é bom Inclusive Ele tem, né? Ele conta que um Um amigo dele Que é tipo um lord inglês Aí ligou pra ele E fez Capilé Eu estava assistindo o seu programa Hoje à tarde Aí ele disse Meu filho Eu não imaginava nunca Que a Caicliou me escutasse Nosso programa Aí ele disse Eu estava assistindo o seu programa E eu vi que você arranjou um menino Como é que eu posso dizer Que você é doido Mas ele é muito mais Este sou eu Vamos de música? Vamos, tem pouco em tempo Vai, regaça Vamos do Legião Urbana, então? Bora Do que você quiser, pai Vamos lá Toma aqui Satisfação, irmãos Todos os dias Quando acordo Não temos mais O tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos tudo Tempo do mundo Todos os dias Antes de dormir Lembro e esqueço Como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo A perder Nosso suor sagrado É bem mais belo Que esse sangue amargo E tão sério Que selvagem 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 Veja o som dessa manhã Não precisa A tempestade que chega é da cor dos seus olhos castanhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Me diz mais uma vez Me diz mais uma vez O tempo não tenha medo Desculpa Mas deixe As luzes Acesas Agora E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi? Ninguém prometeu E nem foi tempo perdido Somos tão jovens 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 Para você que tá ouvindo a gente Não esqueça que toda terça tem toque show Então terça-feira me espera que eu volto aqui Com outras atrações tão gostosas de ouvir Fica aí assistindo e não desligue a TV A TV do Odestina foi feita pra vocês Somos jovens Jovens No meu caso, Glodmine Não mais tão jovens Tá gravando não, né? Porque está tudo na sua cabeça, querido Gafanhoto Na verdade, você é um ser plural Você é você, está com vergonha igual a eu, igual total Mas quando você bota na cabeça Só se livra disso ou com teatro ou terapia Se fizer os dois, dá mesmo certo Cachaça também ajuda, mas eu não recomendo não Porque a gente fica muito doido Não lembra da André, caindo nos palcos? Ó Minha missão é adestrar um bocado de gente Pronto, você já me fez fazer mais nota Hoje eu toco com cinco notas Tá bom, né? Por isso que eu não percebo os dedinhos das diminutas aí E isso aqui ó Tic, 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 tic.